Boa noite pessoal, na verdade infelizmente nós estamos muito presos a esse vírus, né? Por quê? Porque agora na verdade estamos todos utilizando máscaras de proteção respiratória, mas estão todos fadados ao insucesso. O que significa o insucesso? Você não reconhece a pessoa, primeiramente estou andando aqui no supermercado Carrefour de Jundiaí, não reconheço ninguém, eu vi uma pessoa agora que parecia que eu conhecia, mas não tem como chegar nela, porque como eu vou falar? Oi, tudo bom? É você? Não tem. Então o amor ao próximo está se esfriando, estamos vendo o mundo partir para uma terceira guerra mundial, e o que está acontecendo? O mundo fadado ao insucesso, o que significa fadado ao insucesso? Mas quando eu falo fadado, eles estão dizendo, amor ao próximo já não existe, você não pode cumprimentar o seu irmão, você não pode abraçar, você não pode dar a mão. Isso é amor? Significa amor, você o ama, você transmite, você passa o amor que você sente para ele. E na verdade o que está acontecendo? A gente não pode olhar, a gente olha para o olhar das pessoas, nós às vezes reconhecemos, mas nós não podemos falar um oi. A gente não sabe se é ou não a pessoa, porque a máscara está nos ocultando, está ocultando o amor que existe um pelo outro, está ocultando na verdade não só o amor, mas a aparência, na verdade está ocultando tudo. O que significa o oculto? Aquilo que não está revelado, aquilo que não é visto, que não pode ser visto. E na verdade essa máscara está fazendo isso, ele está nos travando, nos limitando de conhecer, de nos comunicarmos com quem nós conhecemos, de nos demonstrarmos o amor que nós sentimos um pelos outros. E o mundo jaz do maligno, nós sabemos, isso só pode ser a artimanha do diabo, mas isso vai ser fadado, está fadado ao insucesso pelo demônio, porque o nosso Deus é amor e o diabo está derrotado em nome de Jesus. A vitória já é nossa pelo sangue do Cordeiro de Deus. Fiquem na paz do Senhor, boa noite.